Vamos lá, vou me enxergar. Vou me enxergar. O momento que você vai abrir é exclusivo, né? Fecha, desequilibra, crença. Boa noite. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para trás e para baixo. Sexto luxo... A técnica não está parecendo nada, né? O ZUSH é a vida. O ZUSH não é uma fantasia. O ZUSH é a vida do outro. No resto, o ZUSH tem técnica eficiente. Então, sem botar isso na cabeça. O ZUSH é fundamental dentro da arte nos dedos. Então, quatro, né?